Fala aí seus malacabados, bom? Ah, tá bom Um beijo pra vocês todos Muito obrigado pela audiência Já quero logo pedir no início do vídeo Porque eu sou pidão mesmo Pra você deixar o like, o joinha Ativa o maldito sininho pro robô desgraçado do YouTube Saber que você gosta do Pior canal do YouTube Se você é novato, caiu de paraquedas Aqui nesse vídeo Se você gostar do conteúdo, considera aí a se inscrever Beleza? E se você já é inscrito, gosta do meu trabalho Quer me apoiar, vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E aí você vai poder me ajudar a fazer esse conteúdo A continuar fazendo esse conteúdo Se você não puder me apoiar Considera aí a ser Membro do canal, tá bom? Muito obrigado e o meu carinho e o meu agradecimento A todos os membros do canal No final desse vídeo vai aparecer o nome de todo mundo Pessoal, eu já fiz um vídeo falando que a CB500X já estava no limite da razão E esse vídeo eu comentei Eu fiz esse comentário, também virou título Assim que a Honda anunciou o lançamento da tão aguardada CB500FX Versão 2022 Com suspensão invertida A roda aro 19 E Todas as modificações que nós aguardávamos aí por pelo menos dois anos E que foram muito bem vindas Só que O temor de muitos E a constatação De muitos também Foi o preço Muitos falavam bem antes dessa moto chegar Que a Honda iria abusar nos preços E a gente sabe que a Honda Infelizmente Ela abusa nos preços aqui no Brasil A palavra é abusar mesmo, tá? Eu não tô Exagerando É abuso A Honda, ela sabe que ela tem Ela detém do mercado, né? Da maior fatia do mercado Ela sabe que ela impera aqui no Brasil Ela sabe que ela Não tem concorrente E na faixa da CB500X Ela não tem uma concorrência Com uma moto tão eficiente quanto Eu preciso deixar claro Porque a Kawasaki Que em tese Poderia ter lançado A Versus X400 O pessoal da Kawasaki já me falou Pelo menos a fonte que eu tenho Que não haverá Versus X400 Fiquei muito triste com essa informação Mas foi a informação que eu tive Pode ser que isso mude? Pode Mas no momento Me informaram que não haverá Versus X400 Que seria uma crossover Pra bater de frente aí Com a CB500X Nós não temos a Benelli TRK TRK500, né? Eu acho Posso estar enganado aí No nome Mas a Benelli tem uma moto Que compete com a CB500X Lá na Europa E compete bem Aqui no Brasil nós não temos Enfim Nós não temos motos Que pudessem Concorrer diretamente Eu falo diretamente Bater de frente mesmo Com o preço E assustar um pouco a Honda Lembrando que pra assustar a Honda Tem que ser muita coisa Porque a Honda Detende mais de 70% Quase 80% do mercado E aí o propósito desse vídeo É pra realmente dizer Que a CB500X É uma moto Descartada Vocês sabem Que eu gosto da moto Indico a moto E por que que eu tô dizendo agora Por que essa contradição Tio Chico Descartada Por quê? Porque ela se tornou Uma moto inviável Aqui no Brasil Inviável No preço de aquisição A Honda está cobrando Absurdos 50 mil reais Nos concessionários Quando você chega Na concessionária Essa moto Ela tá sendo vendida A 50 mil reais Absurdos 50 mil reais Você pode até encontrar Uma CB500X mais barato Pode até encontrar Mas a média de preço aí É beirando os 50 mil reais Em alguns estados Infelizmente Ela já está custando 50 mil reais O que a gente sabe Que não vale galera Não vale Há 3 anos Essa moto custava Praticamente 20 mil reais A menos É um absurdo E não justifica Sinceramente Não justifica Toda a questão de Falta de insumos A cadeia produtiva Com problemas Logísticos Alta Nas commodities Nada disso Justifica Uma alta Tão absurda Basta Se você tiver Uma curiosidade maior Tiver saco Ou paciência Ou vontade de conhecer Olha um carro de teste ali Vocês viram? Carro de teste ali Todo camuflado Se vocês tiverem Curiosidade De entender um pouco Disso que eu estou falando Basta vocês pesquisarem aí Quanto custa Uma CB500X Nos Estados Unidos Quanto custa Uma CB500X Na Europa Mas principalmente Na Europa E veja Tente fazer uma pesquisa aí Dá pra fazer No Google Quanto ela custava Há 3 anos Quanto custava O ano passado E quanto ela custa Hoje Mesmo com essas mudanças Lembrando que Essa versão Que a gente recebeu aqui Ela já é vendida Na Europa Pelo menos 2 anos Desde 2020 Então você tem que fazer aí Uma volta ao tempo De 2020 Pra 2019 2018 Pra você entender O quanto ela aumentou Da versão antiga Pra essa versão atualizada Com Todas essas Todos esses benefícios Que a moto ganhou Que são muito bons Mas não justificam O preço absurdo E lá na Europa Eu garanto a vocês Ela não aumentou tanto assim Claro que vai ter um ou outro Dizendo Tio Chico Mas o mercado europeu O europeu ganha mais dinheiro Do que a gente Eles tem uma Uma renda maior Lá 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 Galera Não importa Não importa Lá A competição é maior Esse é o argumento Existe uma coisa Chamada concorrência E a Honda Ela sabe disso Ela pode até ser Lida de mercado Mas quando há Concorrência Em um nicho Ou É Pode-se dizer Um nicho Ela vai brigar Por preço E lá na Europa Existe uma concorrência Muito saudável Nesse nicho De motos crossover Como eu disse Tem muitas chinesas lá Que mandam muito bem Mas gente Muita Muita mesmo Tem muita moto chinesa Que é muito boa E a Yamaha Tem também concorrência Com a Honda Coisa que a gente Não tem aqui no Brasil E a Honda Ela sabe disso E ela coloca o preço E pratica o preço Que ela quiser E ela sabe Que vai ter sempre Gente comprando Olha como eu estou educado Eu não chamei de trouxa Né Mas Vocês sabem Que eu pensei nisso Enfim Infelizmente A CB500X Ela não vale Esse 50 mil Com os mesmos 50 mil Você vai colocar Mais 2 3 mil reais E pegar uma moto Absolutamente superior Galera Chega a ser vergonhoso Até falar assim Mas tá bom A Honda pediu né Com 3 2 3 mil reais A mais Você pega uma Triumph Tiger 660 A moto faz café Ela dá bom dia Para você De tanta eletrônica Embarcada A moto tem 81 cavalos A moto tem Um acabamento premium A moto tem controle De tração Tem Suspensão invertida E tudo que você imaginar De acessórios de segurança Itens de segurança Na moto A moto é muito superior A a CB500X Fora Pelo fato De ela ser premium E ela custa Somente 3 mil reais A mais Então não Não justifica Muitos Que buscam Uma moto No porte Da CB500X Já estão pensando Em não fazer a compra Não efetuar a compra Deixa eu deixar o carro passar Não efetuar a compra Juntar um pouco Mais de dinheiro E comprar uma moto premium De fato Tá bom Manutenção vai ser Muito mais cara É muito mais cara Porque a gente sabe Que Triumph É muito mais cara Segura muito mais caro Em algumas regiões Mas gente Quando a gente pensa Em custo-benefício Quando a gente pensa No preço cobrado E a entrega A gente tem a certeza Absoluta Que a Honda Ela não está fazendo O seu trabalho Muito pelo contrário Ela está Rifando a moto Colocando para a torcida Para ver quem paga E quem não paga E o problema É que a torcida compra Esse é o nosso problema A Honda Bota o preço Ela testa Ela vai testando O brasileiro Para ver se o brasileiro Paga Infelizmente A maioria dos brasileiros Por uma ansiedade Cromossômica E um Sei lá Ansiedade Cromossômica Um problema De ansiedade De ansiedade Natural Ele vai lá e compra Ele não aguarda Ele não sabe esperar Ele não sabe exigir Infelizmente É o nosso mercado As marcas Elas vão testando A gente E a maioria Acaba aceitando Então Infelizmente Pessoal Eu Não vou mais Recomendar Essa B500X Como antes E eu quero deixar claro Que não pelo fato Da moto ser ruim Ou ela ter algum problema Problemas ela tem Aquele problema Da bomba d'água Que insiste Ainda existe Que ela fica minando Um pouquinho Aos poucos Ela fica minando Mas E que a Honda Não resolve Mas mesmo assim É uma excelente Motocicleta Não dá dor de cabeça Manutenção Não é tão cara Assim Para uma moto Como a A CB500X É uma moto Extremamente econômica Dá para usar na cidade Dá para fazer rolê Dá para viajar Enfim É uma moto Muito equilibrada Como eu disse Em um vídeo É a moto Coringa Da gente É uma moto Coringa Literalmente Mas não Está valendo a pena Ela está Completamente Descartada Para o brasileiro Como um brasileiro Que antes podia Comprar uma CB500X Até mesmo pensar Em fazer um upgrade Ela está pagando Quase 50 mil reais Gente Pense nisso Pense nisso É um absurdo Então Não tem como indicar Uma moto dessa É melhor É melhor até pedir Para o brasileiro Juntar mais grana E pegar uma moto Premium Ter um pouco mais De paciência Mas eu quero saber A opinião de vocês Deixa aí no comentário Quero saber O que você pensa Se você concorda Se você discorda Quero saber também As pessoas que compraram CB500X Eu acho importante O depoimento de vocês Além de cobrar Um preço absurdo A Honda não está entregando Essas motos Num prazo Aceitável Eles estão entregando A moto aí Com seis meses Com muito tempo Essa moto está Tendo aí Uma dificuldade Para ser entregue Isso também É um ponto negativo Enquanto outras marcas Já entregam aí Pelo menos aí Um mês Dois meses De atraso E vale a pena Muito vocês Pesquisarem Quem estiver buscando A moto dessa Vale a pena pesquisar Vale a pena Aguardar um pouco E aguardar E aguardar um pouco E guardar o dinheiro Aplicar o dinheiro Quero saber a opinião De vocês todos Muito obrigado Pela audiência Muito obrigado Pelo carinho Muito obrigado A todos os membros E apoiadores Desse canal aqui Se você puder Ajudar Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E deixa o joinha Pessoal Valeu Beijão Conto com o comentário De vocês Quero saber a opinião De vocês E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você Gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você Quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão Embaixo Seja membro Muito obrigado